Daí, galera, meu nome é Vinícius H. Neto e esse é o Xadrez Relâmpago, sexta-feira, dia de escutar Vanderwildner, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro e gravar vídeo de xadrez de armadilha aí na abertura e vamos ver esse negócio aqui, ó, cilada de macho, gambito de dama recusado, já vimos, acho que uma dessa, não foi? É D4, D5, C4 e que maldição que tá, olha só, eu reinstalei meu programa aqui, meu tabuleiro e agora tá dando essas merdas, essas setas aí, depois vocês dizem aí embaixo aí se vocês gostaram, não gostaram, ah, vou fazer o seguinte, vou botar aqui no, vou botar aqui uma pesquisa aqui do lado, clica aí no izinho aí, só responde, gostei, não gostei, pronto, daí eu mantenho o nome, pronto, vamos embora, já falei demais, cavalo F6, recusei aquele peão, C por D5, cavalo por, pô, fiquei com vontade de jogar isso aqui, hein, E4, vamos espantar esse cavalo daqui, cavalo F6, opa, volta, bispo D3, E5, opa, olho no lance, peraí, vamos voltar aqui um lance aqui, jogamos ali o bispo D3 aqui e se dama pôr, bom, se dama pôr aqui, ó, bispo cheque, ó, a dama aqui, ó, ganhamos a dama, hein, maravilha, então beleza, então beleza, não pode tomar de dama, então joga aquele E5, maroteza ali, é, cavalo, E5, D por E, né, D por E, cavalo vai pra G4, ameaçar aquele peão lá, cavalo F3, nada diferente do normal, cavalo C6, a pressão começa a aumentar naquele E5 ali, que branca já tá com peão a mais mesmo, então deixa, né, uma hora vai devolver e pronto, bispo F4, errou, mas como assim, coleguinha, que merda é essa? Por que que não, porra, velho, por que que não joga aqui, ó, joga aqui, ameaçando a dama, daí o cara joga ali, daí toma aqui, toma aqui, e vida que segue, entendeu? Mas não, 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 o cara tem que ser diferentão, tem que jogar o F4, vou defender esse peão, unhas e dentes, unhas e dentes, tô com o peão a mais, vou defender ele, vai se fuder, certeza que vai se fuder. Cavalo B4, aí, ó, aí, ó, aqui, ó, duas peças aqui, dama e cavalo atacando esse bispo aí, e aí, agora vai fazer o que? Vai lidar como com essa situação aí? Dama 4, cheque! Olha aí o perigo, hein? Dama 4, cheque, peraí, se, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos voltar uma aqui, ó, se jogar bispo pra E2, dama por dama, cheque, cheque, aí, se tomar de rei, fácil, né, toma cavalo aqui, ó, perdeu a torre lá, duplo, duplo, então, beleza, não pode tomar de rei, toma de bispo, pra não tomar o duplo aqui, aí, aí, o cara faz o quê? O cara faz cavalo D3, e agora, vai ganhar, o cara vai mexer aqui, vai perder lá, ó, blau, xablau, meia, e perde o bispo, então, tá bom, então, não pode jogar o bispo para E2, não pode jogar o bispo pra E2, jogou o dama 4, dama 4, aparentemente, salva, só que não, não hoje, hoje, o arroz é seco, filho, dama D7, pra manter, pra manter essa pressão nesse bispo, né, não dá pra botar o bispo na frente, que, né, né, acaba, cá, morre na praia, então, bota a dama ali, dama por dama, bispo por dama, aí, o rei sobe, aí, o rei tem que salvar aqui, pra limpar a merda que tá acontecendo, né, que tá tomando duplo aqui em C2, tá tomando duplo em F2, tá perdendo o bispo, como é que faz? Então, o rei sobe ali pra defender o bispo, cavalo por bispo, olha onde tá esse rei aqui, o cavalo aqui de B aqui, nem saiu da casinha dele ali, nem saiu do estábulo dele, o rei já tá lá no meio da desgracença toda, até lascar, cavalo por F2, chega! E aí, pegou a torre também igual, ganha a torre, na pior das hipóteses, perde, vai perder o cavalo, mas daí ganhou a qualidade aqui, tá ganho pra preta, olha esse rei merda aqui, esse espião dobrado, que lixo que tá, chega de xingar esses caras, eu vou embora até semana que vem, falou! E é isso aí galera, dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários, se inscreva pra receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas, clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago, e bom xadrez a todos, falou! Xadrez Relâmpago